A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Eleitores de TAPES que necessitam realizar o recadastramento biomédico precisam ficar atentos. Segundo o cartório eleitoral de TAPES, o atendimento na próxima semana será efetuado somente nos dias 10 e 11 de abril, segunda e terça-feira. O atendimento no cartório é realizado das 10 horas da manhã às 17 horas da tarde, sem fechar ao meio-dia. Para a realização do recadastramento é necessário um comprovante de residência, documento de identificação oficial com foto e CPF.